Tá preocupado demais Por que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fique em paz Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Acalma o teu coração Respire, tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Pra que se preocupar me fala Pra que chorar então me diz Se eu estou dentro do barco? Na hora certa vou agir Pra que eu desespero então Se eu estou dentro do barco Acalma o teu coração Vê se acalma o teu coração Vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa Despreocupa, tenha calma Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardada Despreocupa, tenha calma Se eu estou dentro do barco Não afunda, não se assusta Em minhas mãos você está guardada Despreocupa, o barco balança E não afunda Despreocupa, a tempestade não vence essa luta Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta Não quero interromper O teu silêncio, ó pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o ver se é aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem sua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Junto aos teus pés Tudo que há em mim Tudo que há em mim Não sou apenas servo Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Adorarei 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 O meu combustível Para continuar Jesus É a camare O aconchego Dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Uh, uh Tá tão complicado Pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo o que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me desvira e estoque Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Uh 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 Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me desvira e estoque Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me desvira e estoque Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Deus é maior Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Amém 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento Aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar, enche este lugar Apareça, que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Apaixonar De antevestir Pra me render ao teu amor E confessar E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador E confessar minhas fraquezas Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti O que não me espera em ti Me eu estou aqui Me eu estou aqui Me eu estou aqui Eu estou aqui Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera, espera Por que eu espero em ti? Por que? Pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Senhor, meu Deus, meu todo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Aplauda o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Está aqui para consolar Enche minha vida do teu amor O Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim 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 Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus, Espírito, move em ti Amém Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir E... 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 Oi pessoal, aqui é Nicole Francine Se você gostou desse vídeo Se Deus falou o seu coração Curta, compartilhe E me ajuda lá se inscrevendo no canal Deus abençoe Tchau 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tu és tão lindo, tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar E Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Ó meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Tu és Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Tu és tão lindo Tu és tão lindo Mãe dolorosa que aflita chorais Repleta de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo escutais Cruelhos profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo, Dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que sustos sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor indizíveis Que dor indizível, quando encontrais Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce, quando contemplais Jesus expirando, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo abrigais Com Ele abraçada, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filhos, Sem filho e tal filhos Então suportais, Cruel solidão Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores Mãe dos pecadores 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 A Te louvar e glorificar Envia também Teu Espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os Teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda Teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em Vós Manda Teus anjos pra nos ensinar A Te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Sei, ó meu Deus, 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 ó Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos Que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar A te louvar e glorificar A te louvar e te Amar Pra te louvar Senhor Amar 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 Amém. 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 Sem ti. Nada posso fazer. Onde posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são Teus O meu próximo minuto é Teu Se não for assim não me deixe ir Dou minha mão para Ti Fecho os olhos e confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Deus, Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus, Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Tu toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim 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 Deus, Espírito de Deus Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus, Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Percebe... E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engana o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vamos estar Pra te acolher e te amarrar Pra te acolher e te amarrar Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família Tua família Nossa 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 Música Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda ceia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Me arrependo dos meus planos Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Fecha-me, Senhor Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. 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 A morrer crucificado teu Jesus, Jesus é condenado por Deus crimes pecador, por Deus crimes pecador. Pela vícia indolorosa, nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Com a cruz é carregado e do peso acabronhado, vai morrer por teu amor, vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus esclarecido, pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão, vê a imensa compaixão. Inesprego desmaiado, bebe auxílio tão cansado, recebendo-se em mim, recebendo-se em mim. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez, desfalecido, pelas dores abatido, Cai por terra o Salvador, cai por terra o Salvador. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus consolador, é Jesus consolador. Cai terceira vez prostrado, pelo peso redobrado, nos pecados e da luz, nos pecados e da luz. Dos vestidos despojados, por alguns esmaltratados, Eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Pois, por mim, na cruz pregado, insultado, blasfemado, Consegui, ai, confurou. Consegui, ai, confurou. Por meus crimes padecestes, meu Jesus, por mim morrestes, Oh, que grande é minha dor, oh, que grande é minha dor. O madeiro vos tiraram, e a Marcos entregaram, com que dor e compaixão. Com que dor e compaixão. No sepulcro vos deixaram, sepultado vos choraram, Magoado coração, magoado coração. Meu Jesus, por vossos passos, recebei em vossos braços, A mim pobre pecador, a mim pobre pecador. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição, Encaminho a Deus a minha oração. Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida, Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção, Tira a angústia do meu pobre coração. Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus, Santa Rita, aliviai a nossa luz. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se a esperança se apagou, se a alma cega e aflita, Pede logo a proteção de Santa Rita. Se não há mais solução, pra essa dor que o peito habita, Pede logo a proteção de Santa Rita. 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 Foi com Maria, jovem noiva de José Apareceu alguém do céu Um mensageiro, sim, seu nome Gabriel Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar O anjo espera pelo seu sim Mas qual resposta ela dará por fim Neste momento tudo parou O céu, a terra, o mar que nosso Deus criou Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar, assim Pequeno instante de liberdade Mas tão imenso como uma eternidade Poucos segundos para decisão E em nossa vida entrará a salvação Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformar E o futuro deste mundo transformou Jesus nos vem por causa deste sim Música E o futuro deste mundo transformou E o futuro deste mundo transformou O futuro deste mundo transformou Obrigado.